Bruno Marques aí, um dos preparadores da equipe Pé Vermelho, vejo você também correndo nos domingos de manhã aí nas BRS, né Bruno? Como é que é para o atleta participar do Pé Vermelho, tem que ter uma avaliação, como é que você faz desse trabalho aqui no Sesc há vários anos, você está aqui no Sesc fazendo esse trabalho aí de aperfeiçoamento físico, né, desses atletas aí do Pé Vermelho? É, teve uma proposta, o pessoal veio atrás aí da gente para a gente fazer um trabalho com eles, né, é um pessoal que já praticava academia e eles têm o interesse sempre da melhora da performance, então o objetivo foi melhorar a questão física deles, né, mas assim, pela vontade que eles já têm, já é muito mais fácil trabalhar, não é diferente de um atleta que você está iniciando, eles já sabem o que querem, né? Bruno, sair correndo não é certo, primeiro tem uma avaliação, o que você fala para os meninos que estão com vontade de correr a prova, 28 de janeiro, dá tempo para quem nunca correu ou não é certo? É, o certo não é começar agora não, o certo agora é começar, já ver a prova, se preparar para o outro ano, né, então a primeira coisa é procurar o médico, fazer as avaliações básicas com o médico, ver se não tem nenhum problema de saúde, depois iniciar a atividade, né, com academia, se for possível, orientação do profissional, pode começar na rua? Também pode, não tem problema, só que quanto mais orientada a atividade, melhor. Ninguém sabe, a gente sempre tem as dicas dos alunos de rua, dos clientes de rua, né, que a gente fala, né, os atletas de rua, que às vezes não procuram academia, não procuram um profissional da área de educação física, mas sempre a gente deve ter orientação de um profissional responsável, porque se até se acontecer um acidente, né, infelizmente a gente não sabe, até em atletas de alto nível acontece, porque está no máximo da performance, acontece o acidente, então sempre deve começar a procurar achar os dias da semana, principalmente três vezes na semana, né, duas já é importante, três é melhor, se for quase todos os dias dando folga, duas, pelo menos duas vezes na semana, é melhor ainda, então isso quem vai saber planejar é um profissional da área, né, então quem está querendo melhorar a performance sempre está procurando algo mais. Você vai correr? Não, não vou correr não, vou ficar de suporte aí, às vezes a gente arrisca dar uma corrida aí, mas a gente gosta, mas eu estou mais de suporte com o pessoal, a gente vai ficar com uma barraca lá na praça, né, então qualquer coisa, um energético, quem for guardar a mochila, nós vamos estar lá de suporte para o pessoal do Pé Vermelho. Como é que faz para participar aqui do Sesc? Bom, aqui do Sesc é chegar aqui no ginásio, aqui de segunda a quarta e sexta, das sete às oito da noite, e você tem acesso à academia também, e tem o pessoal que pratica em outros lugares também, mas aqui no Sesc é chegar no ginásio das sete às oito da noite, procurar a recepção ali, fazer a inscrição certinho, tem que trazer, nós estamos com uma norma agora, tem que trazer o atestado médico, né, procurar um primeiro exame de saúde, né, com o médico, depois vir para cá, né, você tem 60 dias para fazer isso, e a gente vai fazendo monitoramento, vai ingressando a atividade, a gente inicia na quadra para diminuir o impacto, o ginásio está novo, a quadra é macia, e depois a gente começa o acesso ao asfalto, que às vezes tem muita gente que vai, é, vai com muita sede ao pote, e acaba tendo dores na perna, dores na canela, né, que é mais comum, o tibial, o músculo da tibia que fadiga, então esse sintoma é básico, e sempre tem que estar fazendo fortalecimento, né, para ver, para não ter esses problemas ortopédicos, né, na hora da corrida.